Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Naclis e esse é o Rapidinhas da Drama Land. Faltando apenas algumas horas para o grande finale de Floor F. Evil, o elenco compartilhou seus pensamentos sobre o final do drama. O último episódio do drama foi ao ar hoje na Coreia do Sul, então vamos dar uma olhadinha sobre o que o elenco tem a dizer sobre o drama. Mas antes disso, se você quer ver mais vídeos informativos sobre K-pop e dorama, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de seguir o Dorama Evers no Instagram e de seguir o arroba a Anaclis, que é meu Insta, pessoal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Lidia Ongi, que interpretou O Misterioso do Ryunsu, disse A história de Flower of Evil finalmente acabou depois de sete meses. Para ser honesto, quando começamos eu senti muita pressão sobre se seria capaz de interpretar bem esse papel ou não. Graças ao diretor, ao escritor e à equipe e outros atores, eu consegui terminar o drama com sucesso. Acima de tudo, eu consegui terminar o drama com mais energia por causa dos espectadores que curtiram e torceram por Flower of Evil. Agradeço sinceramente do fundo do meu coração. Embora todo o projeto seja memorável, eu acho que esse drama vai durar muito tempo em minha mente. Eu gostaria de agradecer todos que amaram do Ryunsu e Flower of Evil. Eu amo todos vocês. Moon Chao Wong, que interpretou a detetive Cha Ji Won, disse Temos trabalhado por três temporadas da primavera quente ao outono frio, então ainda não consigo acreditar que Flower of Evil está para acabar. Já que dei o meu melhor, acho que será lembrado então como um projeto mais gratificante do que nunca. Eu gostaria de agradecer sinceramente aos espectadores por amarem o drama. Por mais que eu quisesse expressar o caráter e as emoções de Cha Ji Won o mais perfeitamente possível, houve momentos difíceis. Mas graças ao amor dos espectadores, eu fui capaz de superá-los com sucesso. Fiquei muito feliz em conhecer o diretor, o escritor e o elenco do drama. Por favor, aguardem o final de Flower of Evil. Jung Hee Jin, que viveu a irmã de Lee Jong Ki nas telinhas, disse o seguinte Recebi uma quantidade inesperada de amor e fiquei muito feliz. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todas as pessoas que fizeram esse drama e aos espectadores que adoraram assisti-lo. O último episódio de Flower of Evil vai ao ar essa noite, então por favor, fique conosco até o final. Vocês estão acompanhando Flower of Evil? Então comentem abaixo o que vocês estão achando do drama. E esse foi o Rapidinhas da Drama Land. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-pop e doramas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau!